E do Ariel Wehrer para voltar para o cenário e fazer o encerramento deste espaço. Muito obrigada. Que manhã tão agitada hoje. Bom, estamos encerrando nosso espaço na agenda do evento de maio do LACNIC. Agradecemos mais uma vez a todas as pessoas que candidataram seus trabalhos e aos que finalmente puderam apresentá-los. Um agradecimento extensivo ao pessoal do Comitê de Programas que trabalha muito procurando apresentações, fomentando a participação das pessoas para que elas tenham coragem de subir aqui. Muito obrigada, como sempre, ao staff do LACNIC, representado por Oscar Robles, e a todas as pessoas que estão aqui. Sabemos que foi uma semana muito intensa, de muito trabalho. E, como aviso assim, tenho para lhes contar que agora vem nosso próximo evento em outubro, o LACNIC 2022. Eu não vou falar onde, porque tem outra pessoa, porque vai anunciá-lo. E vamos fazer... Nosso comitê de programa vai fazer um chamado para apresentação de trabalhos a partir do final do mês de maio. Vão preparando suas apresentações e vamos nos encontrar em outubro num local que vai ser confirmado daqui a pouco. Muito obrigada. 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 Obrigada.